Bom, Ricardo, queria que você fizesse então uma relação entre o software livre e a acessibilidade. Bom, nós temos o software livre, ele se preocupa com questões de cidadania, com questões de colaboração, com questões de compartilhamento. E nós temos dentro da população mundial um percentual de pessoas como aportadoras de alguma necessidade especial. Os pesquisadores, os desenvolvedores, os softwares, eles sempre se preocuparam em fazer inclusão. Então, nós temos softwares livres que se preocupam responsivamente com essa questão de entender pessoas que têm alguma necessidade em relação à visão, em relação à audição, em relação à melhor utilização de cores dentro das telas. tem softwares livres bastante fantásticos que se preocupam nisso. E o melhor deles é que, como são softwares livres, eles podem ser adaptados conforme a necessidade de cidadania nos colaboração.